Então tá, gente, essa live, então ela é um aquecimento, tá, de uma série de lives, hoje a gente tá no segundo dia de 10 dias não consecutivos, tá, a gente vai ter live de segunda a sexta, às 7h33 da noite, essa semana e a semana que vem, todos os dias durante a semana, live com temas relevantes ao mundo da ilustração, da animação, do mercado de trabalho, sobre portfólios, sobre técnicas de desenho, enfim, a gente vai ter uma série de lives aí que vai ajudar vocês a se apaixonarem cada vez mais pelo seu trabalho, pela sua ilustração, vai ajudar vocês a destravarem a sua criatividade, então aproveitem, não percam essa jornada do Mestre Ilustrador, que é um evento, tá, esse aquecimento é um evento para a Semana do Ilustrador, que é um evento 100% gratuito e 100% online, que eu vou te mostrar os primeiros passos, então fiquem ligados porque essas lives vão te dar os primeiros passos para você se tornar um mestre ilustrador, então descubra como fazer ilustrações realmente profissionais e começando do zero, mesmo que você esteja começando do zero, ou se você já é um desenhista atuante, que você consiga soltar mais o seu traço, que você consiga evoluir o seu traço. Então eu trouxe aqui hoje o tema do redesign autoral. O que é o redesign autoral? Primeiro a gente tem que parar para pensar o que é o design, a palavra design, que vem lá do italiano, desenho, né? Então o desenho, ele é o desenho, mas não é só um desenho, não é desenho, um simples desenho, ele é uma palavra, o design tem a ver com o desenho de projeto, o desenho de desenvolvimento de uma ideia, né? De processos criativos que levam a um projeto, a conclusão de um projeto, a produção de um projeto, de uma ideia, ok? Então é desse design que a gente está falando. E o que que vem a ser, então, o redesign? O redesign é você reinterpretar, é você fazer uma releitura do design original. Então se a gente pega lá, por exemplo, um personagem, como eu peguei numa dessas lives aí, eu estava fazendo da Corrida Maluca, tá? Eu fiz algumas lives, uma live sobre o Rufus, o Lenhador, da Corrida Maluca, e nesse sábado eu fiz uma live surpresa do tanque, do carro tanque. Então se você não viu, entra lá no meu IGTV e assiste. Eu fiz o redesign. O que que é esse redesign? É uma reinterpretação, uma releitura desse conceito original. Por exemplo, o Rufus Lenhador, ele tem o design de um carrinho dele todo feito de tábuas de madeira, né? Aglomeradas ali, pregadas, né? De uma maneira bem rústica. E ele é um lenhador, daqueles tradicional, com a camisa xadrez e o amigo dele é um castor, né? Que tem a ver também com esse lance de ser um artesão madeireiro aí, um animal que trabalha com corte de madeira e tudo mais. E as rodas do carrinho são serras circulares. Então esse é o conceito do carro, o design, né? Que envolve o carro, por exemplo, do Rufus, o Lenhador, da Corrida Maluca. Então o que que você faz quando você vai fazer um redesign? Você vai fazer uma releitura? Você vai manter o conceito original, esse conceito de que é um lenhador grande, robusto, com a roupa característica, né? E aí você vai trabalhar dentro desse conceito base. Você não vai fazer, por exemplo, o lenhador super magrinho. E aí você tá mudando o conceito do personagem. Então você tem que manter o conceito do personagem. Então o que que eu fiz? Eu fiz um lenhador bem robusto, num carrinho menor, tá? Eu diminuí as escalas, eu trabalhei as proporções desse carro de uma maneira diferenciada, mas eu mantive toda aquela estrutura de madeira, eu mantive o castor junto com ele, as rodas de serra circular, etc. Mas eu fiz uma brincadeira, eu fiz um desenho com o meu traço. Aí que tá o lance do redesign autoral. Eu peguei um design que já existe de um carrinho da corrida maluca e trabalhei de uma maneira autoral, ou seja, com o meu próprio traço, com a minha própria linguagem, com o meu próprio estilo. Então é muito importante que vocês busquem pelo seu traço autoral, para que vocês possam fazer essas fanarts, esses redesigns, essas releituras de uma maneira autoral. Por quê? Porque é muito legal, deixa eu falar antes o que que não é o redesign, antes da gente seguir. O redesign não é a cópia pela cópia, tá? Então tem muita gente que fala, a gente ouve falar muito sobre isso, né? Ah, porque o meu filho ele copia igualzinho, né? Ele copia igualzinho, porque eu tenho uma tia lá que ela desenha, que ela olha para uma foto e copia igualzinho, porque ele olha um desenho e amplia dez vezes maior e fica igualzinho. Sim, Sérgio, o redesign poderia ser a mesma coisa que uma fanart, tá? Poderia ser. Não é exclusivamente uma fanart, mas é muito confundido com fanart, ok? Isso é muito bom para o nosso portfólio, né? Eu já vou explicar por quê. Então fica até o finalzinho dessa live aí, porque ainda vai rolar desenho, eu vou estar fazendo aqui um exercício de redesign junto com vocês e vocês podem estar pegando aí o seu material e desenhando junto comigo. Então, se você tiver a ideia aí de algum redesign, já tá com alguma dúvida na cabeça, vai deixando aí nos comentários para a gente comentar. Então, assim, o que não é esse redesign? Ele não é a cópia pela cópia. Por quê? Porque você pegar um desenho de outra pessoa e ir lá traço por traço por traço, copiando. O cara fez um traço curvo, eu faço um traço curvo. Ele fez uma retinha, eu faço uma retinha. Isso não é redesign. Isso é a reprodução mecânica de um trabalho de outra pessoa, tá? Você não tá se desenvolvendo como artista, você não tá desenvolvendo o seu traço, você não tá aumentando o seu repertório, você não tá aumentando o seu portfólio, tá? Você não tá crescendo como artista. Isso é um desenho mecânico, tá? Então, pare para pensar, se você tá nesse estágio de manipulação, você tem que começar a desenvolver uma técnica mais autoral, um traço mais solto, começar a compreender os fundamentos que podem te ajudar a chegar nesse redesign autoral. E a gente vai falar desses atalhos que vão te levar direto para esse traço autoral. Então, cuidado com a cópia pela cópia, ok? A gente tem que trabalhar muito bem esse conceito do redesign. Então, aqui, o redesign, eu anotei aqui no meu papelzinho, para não esquecer, fiz uma colinha aqui, que o redesign, no caso da fanart, ele cria essa identificação imediata com o público, certo? Então, assim, você, eu, né? Eu nasci numa época em que se assistia muito Hanna-Barbera, né? Flintstones, Jetsons, os Herculoides, os Impossíveis, a turminha lá do... assistia muito Popeye, né? Pica-Pau, o que mais? O He-Man, o Thundercats. Então, eu sou dessa época, né? Essa é a época que eu curtia a minha infância, os desenhos que estavam passando na TV e eu assistia direto os X-Men, né? Aquela primeira geração animada dos X-Men, também muito legal, J.I. Joe, né? Então, tem alguns alguns desenhos que estão aqui em volta do meu universo aqui, do meu repertório de desenhos que sempre me acompanharam, o Pernalonga, né? O Warner Brothers, os Animaniacs, né? Então, esse mundo todo de cartoons, de desenhos, eles sempre, né? Estão rodeando aqui o meu repertório, a minha vida, a minha vivência como artista, né? A minha formação como artista. E o que que isso quer dizer? O que que isso traz pra gente como uma informação valiosa? Se eu fosse dono de uma empresa, tá? Silverhawks, muito bom. Se eu fosse dono de uma empresa, se você vê, a entrada do Silverhawks é idêntica à entrada do Thundercats, a abertura, a abertura do desenho, as duas são praticamente idênticas, assim, a linguagem, os planos, etc. Mas tá bom, vamos voltar aqui pra gente não se perder. Então, assim, se eu fosse dono de uma empresa, tá? Eu tenho aí quase 40 anos e eu fosse dono de uma empresa de ilustração e eu coloco o meu anúncio lá, procuro um ilustrador júnior que tenha habilidades em Photoshop, que saiba vetorizar em Illustrator, que saiba criar personagens, cenários, que tenha um estilo, vários estilos, né? Que tenha multipotenciais, saiba trabalhar em equipe, blá, 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 aquela descrição da vaga de emprego. Daí você fala assim, pô, essa vaga é pra mim, vou tentar entrar nessa vaga. Mas se você é um cara esperto, se você é um cara esperto, você entrou no meu Instagram e você deu uma vasculhada ali no meu Instagram, viu que tem bastante releitura de Rana Barbera, bastante Cartoon Network, bastante Samurai Jack, entendeu? Você deu uma sondada no meu perfil. Se eu tiver um LinkedIn, você vai lá entrar no meu LinkedIn ou no meu currículo Lattes, você vai ver a minha formação, você vai saber que eu sou um cara formado com pós-graduação em História da Arte. Então, algumas coisas assim que você vai saber antecipadamente sobre a minha pessoa e daí o que você vai fazer com essas informações? Você vai se estruturar pra poder pleitear essa vaga de emprego nesse caso. Ou pra você, de repente, fazer um presente pra alguém, pra alguma pessoa, uma homenagem pra alguma pessoa, também pode ser um caso, né? Não precisa ser só em situações de emprego, de trabalho. Eu tô dando uma dica pra quem quer se profissionalizar, né? Pra quem quer tirar o seu desenho agora iniciante, tirar esse desenho do zero e conseguir se tornar um mestre ilustrador, um desenhista profissional, seguindo alguns passos. A gente vai ver o passo a passo, os primeiros passos nessa semana do ilustrador, nesse evento gratuito que eu tô te falando agora. Então, fica ligado que a gente vai ter muito conteúdo vindo por aí. Então, assim, você tá lá, você pegou e viu o meu perfil lá do Instagram e aí você já sacou algumas coisas que eu gosto. Aí você, malandrão, vai pegar o seu sketchbook, você vai ver que eu sou um cara que fala muito de sketchbook, do diário do artista e etc, etc. E aí você vai pegar e fazer uns redesigns, você vai fazer uns estudos da Warner Brothers no teu caderno, aí você faz o perna longa no seu traço. Aí você sabe que eu gosto do Samurai Jack, você já vai fazer lá alguns personagens do Samurai Jack, de repente um cenário pintado na aquarela, você vai fazer o Aku, né? Pintado numa aguada em Nankin. Então, você vai desenvolvendo, você vai fazer alguns desenhos gestuais no seu caderno e assim você vai preparando o seu portfólio, né? Vai agregando, obviamente, os trabalhos que você já tem, né? Isso você não precisa excluir quem você é, né? Você só vai incluir desenhos estratégicos pro seu portfólio, pra que no dia que chegar, o dia da entrevista, você chegar com o teu caderno e falar assim, oi, meu nome é Miriam, né? Meu nome é Sérgio, meu nome é Neto Vetorello e eu tô aqui com o meu portfólio porque eu sei que eu sou o cara certo pra essa vaga. E aí quando eu abri o teu caderno e eu falo assim, pô, legal, esse personagem que você criou, pô, bacana, o cara sabe fazer desenho gestual, desenho de movimento, olha, o cara sabe desenhar um viking, ó, que legal, o cara sabe desenhar um coelho, um coelho arqueiro. E daí, de repente, eu olho e falo, nossa, o cara criou o Aku aqui do Samurai Jack, né? Meu Deus, o cara criou os Flintstones aqui, o cara refez toda a linguagem dos Flintstones. Pô, na hora você ganhou a vaga de emprego, na hora, a vaga é tua, é 99% de chance de que essa vaga vai ser sua, a não ser que tenha outros malandros aí na fila tentando a mesma estratégia, né? E daí se sobrepõe a você na questão técnica, né? Na questão daí de outros fatores. Mas a vaga já é tua. Por quê? Porque você criou empatia com uma pessoa. Então, é assim que a gente conquista o nosso público, as pessoas, com o nosso trabalho, certo? Então, você busca trabalhar o seu traço autoral, obviamente, as suas criações têm que constar no seu portfólio, têm que constar no seu sketchbook, mas essas fanarts, esses redesigns, também têm que acompanhar a sua trajetória, para que você possa conquistar, se identificar, criar uma ponte com o seu público, né? Tem artistas na internet que só fazem fanart e daí os caras estouram por aí de seguidor, de gente, né? Querendo ver o trabalho deles, porque eles pegam a carona na fama dos outros, certo? Então, é muito mais fácil eu ver o trabalho lá da menina superpoderosas e falar, nossa, que massa, as meninas superpoderosas no estilo ultra realista e etc e tal. Então, isso gera essa identificação, ok? Então, é por isso que eu estou falando desse tal de redesign autoral. Esse é o atalho que você vai colocar agora no seu portfólio e na sua produção. Você vai anotar na sua agenda, vai colocar um post-it ali na cara do seu computador e vai começar a buscar, a procurar desenhos que tenham a ver com você, obviamente, que sejam coisas prazerosas, né? Que você tenha paixão de estar lá sentado, desenhando, investindo horas e horas do seu tempo, né? Estudando esses redesigns e, ao mesmo tempo, você vai estar de olho aí, né? Nas possibilidades, nas alternativas, né? Nas oportunidades que estão aí abertas na internet, né? Pra você começar a se preparar pra, de repente, fisgar uma dessas oportunidades. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de alunos meus que começaram do zero, basicamente do zero e hoje, assim, questão de pouquíssimo tempo, já tem um trabalho autoral, já trabalharam vários tipos de redesign autoral e estão crescendo muito e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desses alunos meus, tá? Alguns mais iniciantes, obviamente, outros um pouco mais avançados, mas de uma maneira geral, todos eles estão buscando o seu traço autoral. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Esse é um redesign. Eu nunca sei quem é esse personagem, se ele é o Du, o Dudu ou o Edu, tá? Eu nunca lembro quem que é esse aí. Alguém me refresca a memória aí no YouTube ou no Instagram. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no YouTube. Galera do YouTube, tem 44 pessoas assistindo, mais 30 aqui no Instagram. Vamos lá, me ajuda. Quem que é esse cara aí? Eu tenho um amigo que desenha igualzinho, tem um scanner. Boa, Lúcia. Legal. Qual a sua opinião? Desenho que usa mesa de luz também seria uma cópia. Então, ó, enquanto vocês estão me ajudando aí pra falar que... Ah, é o Edu. O Sidney já falou. E, se eu não me engano, esse desenho é do Sidney, né? Eu perdi os nomes aqui das pessoas, mas esse desenho, se eu não me engano, é do Sidney. Então, tá aqui o Edu. Só vou fazer um parêntese aqui numa pergunta do Mário Souza Palermo, lá no YouTube. Qual a sua opinião de desenhista que usa a mesa de luz também? Seria uma cópia? Não. Assim, a ferramenta, a mesa de luz, ela é uma ferramenta pra melhorar a produtividade do artista, do ilustrador tradicional, ok? Então, assim, eu, nos meus trabalhos, vou dar um exemplo que, muito em breve, eu vou fazer uma live exclusivíssima pra vocês, falando sobre o processo de produção pra ilustração infantil. Então, uma das etapas que eu trabalho é a do thumbnail, é dos desenhinhos pequenininhos, assim, umas prévias de desenho. E aí, nessas prévias, você não consegue colocar muito detalhe, você não consegue ser muito detalhista, né? E colocar todas as questõezinhas do personagem, você, enfim, não consegue detalhar. E aí você pega, eu pego, né, esse desenho, vou lá, escaneio ele, esses desenhos pequenos, escalo eles no Photoshop, já do tamanho, no formato final da minha ilustração, que eu vou fazer em aquarela, e aí eu mando imprimir isso numa gráfica lá, no tamanho A3, no tamanho que for o papel, eu já mando imprimir, normalmente sai no tamanho A3, né? Que os livros que eu faço são grandes, tá? Então, eu já jogo lá no tamanho A3 e coloco numa mesa de luz esse desenho e aí, por cima desse esboço, eu começo a trabalhar o desenho final, a ilustração final. Então, por que que eu faço isso? Eu uso esse preview, né, esse thumbnail, porque ele é um desenho pequeno, então ele me força a enxergar a composição de uma maneira total. Eu não me perco, né, quando eu tô fazendo uma composição grande, eu tenho que estar afastado do desenho pra poder enxergar ele de longe e poder fazer a composição. Então, eu desenho pequenininho pra poder enxergar o desenho como um todo, amplio ele digitalmente, boto na mesa de luz e aí desenho por cima. Isso não caracteriza uma cópia, isso é um processo de produtividade, de produção pra ter mais produtividade. Agora, botar um desenho de alguém numa mesa de luz e botar um papel em cima e copiar, isso aí é coisa de criancinha de dois anos de idade, três anos de idade, eu nem sei que faixa que é esse tipo de desenho, que categoria se encaixaria esse desenho. É melhor a gente nem comentar. Então, vamos voltar aqui. Tá aí o Edu do Sidney, nosso querido aluno, mestre ilustrador. O caminho do mestre ilustrador vai ser um faixa preta. Então, a gente tem aqui, eu não lembro, desculpa, gente, eu peguei esses desenhos lá da comunidade, então eu não lembro do nome dos autores. Mentira, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui no meu computador e eu vou dar os créditos para os autores. Que eu tenho aqui, ó, aqui, ó. Esse aqui, então, da... Esse aqui é da Rosilene Guedes, tá? Da Rosilene Guedes. Então, ela fez a Penélope Charmosa com uma bicicleta, tá? Ela refez o design da Penélope Charmosa no traço dela, em vez de colocar ela naquele carrinho, ela colocou ela numa bicicletinha com flores e deixou bem feminino, um traço super delicado com acabamento em nanquim, ali já explorando, né, o peso das linhas, um pouco mais grosso para o lado esquerdo, um pouco mais fino para o lado direito, já trabalhando ali o peso do traço, ajudando na luz e na sombra, um trabalho em aquarela, se eu não me engano, ok? Então, vamos passar para o próximo aqui. Esse trabalho aqui, deixa eu ver de quem que é. Esse aqui é do Daniel Paiva, tá? Olha que bacana esse redesign. Ele fez o Kid Vigarista como se ele fosse uma criança, com o Antley ali do lado, né, o cachorrinho, também como se fosse o cachorrinho da infância dele. Então, muito legal o trabalho, um gestual muito solto, né? Dá para ver bem a silhueta. Se a gente pintasse, chapasse de preto esse desenho, a gente conseguiria ver o movimento, né? Se fosse só a sombra projetada nesse movimento, a gente continuaria enxergando, né, esse personagem no carrinho de Rolimã, descendo a ladeira, todo feliz. Então, muito legal o conceito do Kid Vigarista no carrinho de Rolimã. Aqui a gente já tem um redesign do, vamos lá, vamos procurar aqui, do Eric Roberto, tá? Que ele fez baseado nos concepts do... Como é que é o nome do cara que eu adoro o trabalho dele? Não é o Carter Goodrich? Tá. O cara que eu passei de referência, que fez os redesigns do B-Movie, né? Então, a gente trabalhou com o desafio do B-Movie, e aí o Eric Roberto fez esse redesign de uma abelha andando de skate. Então, muito legal, um traço super autoral. Ele optou por manter uma característica mais fiel ao inseto, né? Com os olhos de inseto. Enfim, muito bacana esse redesign que ele fez. Aqui, na mesma linha do B-Movie, a gente vai ter esse redesign aqui da Gladys, da Gladys Torrens, tá? Também brincando um pouco mais com essa linha mais inseto, né? Preservando os olhos meio quadriculados, né? Do inseto. Ficou muito legal. Então, um gestual meio Lollabane, assim, meio, como é que se diz, aquelas pin-ups, né? Então, ficou bem legal esse redesign. Ela fez um estudo de monocromia em lápis de cor. Eu vou pegar mais um exemplo aqui de B-Movie, para a gente continuar no mesmo tema. Então, aqui a gente tem um redesign do Murilo, tá? Murilo Martinez. Olha que bacana. Ele pegou lá o tema da abelha e fez a abelha dele muito cartoon, né? Com uma expressão muito delicada, com uma expressão facial, assim, de alegria, né? De satisfação, como se ela estivesse cheirando, né? Esse ar puro que está no meio do mato, no meio da floresta, né? A abelhinha polinizando as flores e tudo mais. Então, muito legal esse trabalho, muito autoral. E esse tipo de ilustração aqui encaixaria perfeitamente num livro infantil, por exemplo. Ele poderia usar essa linguagem aqui num livro infantil, que ia ficar fantástico, maravilhoso. Então, muito bom o trabalho do Murilo Martinez. Voltando aqui para a Corrida Maluca, vou pegar o redesign aqui da... Vamos ver de quem que é essa daqui. da Elis Reis. Então, esse aqui foi feito pela Elis Reis, né? Um desenho também bem autoral, que ela mudou, colocou no traço dela, fez um gestolzinho bem feminino, né? Pegando aquela característica bem de penela charmosa, assim, meio Barbie, né? Então, muito legal esse redesign. Também acho que foi feito em aquarela, com traço em nanquim. Parabéns, Elis. E aí a gente vai passar para o próximo. Vamos trabalhar aqui dois desenhos do mesmo autor, do Sérgio, se eu não me engano. Deixa eu ver se... Do Sérgio e o Tiago. Tiago Almeto, desculpa. Esse aqui, um redesign do Carro Tanque, do Tiago Almeto. Olha só que bacana esse trabalho. Se eu não me engano, ele fez... Esse redesign com caneta marcador, com lápis de cor, e com aquele tinta branca, o Pac-White da Copic, tá? Que ele me falou que usou para fazer os detalhezinhos em branco, né? Os highlights, etc. Olha que riqueza maravilhosa desse desenho, dos personagens, o gestual, né? O rendering ali do tanque, né? Com todo aquele volume do tanque. Está fantástico esse desenho. Um redesign muito bom mesmo. Ele optou por fazer umas rodas, né? Uma roda dupla ali, um pneu duplo na frente, em vez de fazer o rolo compressor. Então, ele deu uma pequena modificada no layout do carrinho. A frente do carro é tipo uma picape também. Ele não fez aquela frente de tratorzinho, né? Então, muito massa o trabalho do Tiago Almeto. Parabéns mesmo. Esse aí merece ir para o portfólio. E, com certeza, a vaga que você for pleitear é tua, tá? Vamos passar aqui para o próximo que ele fez também do Rufus, o lenhador, ó. Olha que bacana, tá? Esse aqui já ficou um pouco mais fiel ao que a gente encontra no original, né? Do Rana Barbera. Então, ele fez aqui com o traço dele, obviamente. O lenhador está com o traço dele. Mas as proporções estão relativamente fiéis. Eu tenho a sensação de que ele fez esse do Rufus lenhador antes do carro tanque. Pode ver que há uma evolução significativa nesses dois trabalhos, né? Então, muito legal. Aqui eu já vou pegar o da Pathy, da Pathy Santos. Pathy Santos, você está online aí? Dá um olá para a galera aí. Nossa navegadora, faixa preta, três graus. Muito legal o trabalho dela. Ela está se especializando em hachura colorida. Então, ela diz que fez assim meia boca esse desenho aí. Que ela fez nas coxas, porque ela estava sem paciência. Então, ela fez correndinho. Mas olha só que bacana, maravilhoso esse desenho, né? Um redesign da Penélope Charmosa com hachuras coloridas em caneta estabilo, se eu não me engano, tá? Vamos ver se tem algum comentário lá no YouTube aqui. Estuda soluções gratas para o artista encontra. Beleza. Mesa de luz é uma bênção. Então, não. Por enquanto, está tudo tranquilo. Então, vamos lá. Então, esse é o trabalho da Pathy, né? Que ela está já se manifestando aí, que ela fez na corrida, né? Ainda fez um trocadilho. Vamos ver outro trabalho da Pathy. aqui já do B-Movie. Olha que bacana esse trabalho. Eu devia ter colocado aqui a primeira versão dela, para vocês terem ideia do que ela fez na primeira versão e depois esse trabalho de agora. Sem comparação. Sem comparação. Questão, assim, de trocar duas ou três ideias com ela. Ela já transformou o trabalho completamente e fez esse personagem, essa rainha abelha aí, toda sensual, né? Toda posuda, com umas proporções que parece, a gente até falou daquela mulher do Roger Hecht, né? A Lola, acho que é a Lola Bunny. Então, muito legal esse trabalho. também feito com hachuras e... É lápis de cor ou é aquarela a base? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é lápis de cor. A base em lápis de cor e as hachuras em nanquim por cima, tá? Esse segundo ficou muito melhor. Muito melhor mesmo, Pathy. Parabéns. Excelente trabalho. Aqui a gente tem mais um, se eu não me engano, do Daniel Paiva. Olha que bacana esse redesign aqui, também baseado no B-Movie. Isso aqui já é uma abelha da vida, né? Uma abelha que trabalha na rua aí. Uma abelha, né? Que tem uma profissão, né? É... Característica aí da... Quem... Entendedores entenderão, né? Então, essa é a abelha aí do Daniel Paiva, também feita em lápis de cor. Tem um design do rosto muito legal o personagem, com o cabelinho, né? Tipo um chanelzinho, assim. Ficou muito bacana, tá? Agora, tem um negócio no trabalho do Daniel que eu já falei isso pra ele, mas vou falar aqui. Os estudos iniciais do Daniel estavam muito... Ficaram muito mais soltos e muito mais expressivos do que o resultado final, tá? Por quê? Porque é muito comum a gente, quando tá trabalhando no processo, na parte de esboço, é muito comum a gente ficar com o traço mais solto, mais preocupado, se arriscar mais no esboço e aí, quando a gente vai passar esse desenho pra arte final, a gente acaba dando uma travada, acaba cometendo alguns pequenos errinhos que acabam prejudicando um pouco a leitura do desenho, o volume, na expressividade, enfim. Ah lá, ele tá se manifestando aqui. Dois favos de mel é uma ferroada. muito massa. Então, esses são alguns trabalhos que eu queria mostrar de alguns alunos, tá? Vamos voltar aqui. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, algumas algumas objeções, né? Algumas coisas que as pessoas falam, né? que é em relação ao redesign, é muito comum a pessoa falar, ah, mas eu não consigo desenvolver o meu traço, né? Eu não tenho ideia de por onde começar. Ah, eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer minhas próprias criações. Então, esses são frases muito comuns, né? Que as pessoas, às vezes, falam, repetem. E, assim, pra essa questão de não conseguir desenvolver o traço, é uma questão, primeiro, de paciência, né? A gente tem que ter paciência consigo mesmo, a gente tem que ter paciência com o nosso estágio em que a gente se encontra de evolução, então, a gente deve sempre persistir, se dedicar, estudar, buscar cursos, alternativas, inspirações, pra gente estar sempre evoluindo o nosso traço até o momento em que isso vai se consolidar e a gente vai conseguir alcançar o nosso estilo próprio, o nosso traço autoral, ok? Então, quando a pessoa também fala que não tem ideia de onde começar, é porque também tá faltando pra você fazer o seu redesign autoral, tá faltando um pouquinho de embasamento técnico, né? Tá faltando um pouquinho de fundamentos aí, de gestual, de volumetria, técnicas de esboço, de saber soltar a mão, né? De ter um desapego com o desenho, isso é muito importante pra você saber por onde começar, tá? Pra você não cair lá naquilo que a gente falou da cópia pela cópia. E aí, tem pessoas também que falam que gostam de fazer suas próprias criações. E daí eu coloco, gente, excelente fazer criações próprias, personagens próprios, é fundamental, é o objetivo de todo artista. Mas como eu falei, o redesign autoral, ele tem que estar, né, permeando aí o seu portfólio, permeando as suas criações, pra que você comece também a gerar identificação com o público, que as pessoas comecem a se acostumar com o seu traço e com isso elas vão começar a curtir as suas criações, as criações próprias também, ok? Então, vamos lá. Algumas maneiras que a gente pode chegar nesses resultados, né? Então, a partir do traço solto, né, do esboço, da técnica de esboço, que eu já falei, explorar e analisar as construções volumétricas. Então, quando a gente vê um personagem, né, a gente tem que entender a silhueta base dele pra poder desconstruir esse personagem e criar novas alternativas e saber, conhecer bem a silhueta desse personagem pra construir novas silhuetas, né, com novos gestuais e etc. Então, isso é um pequeno resumo que eu queria fazer em relação ao trabalho de redesign autoral e eu vou mostrar aqui uns exemplos, tá? Se alguém tem alguma pergunta, eu tô vendo aqui que na caixinha de pergunta tem gente falando algumas coisinhas aqui. Quando eu vou esboçar, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Quando eu vou esboçar, eu preciso me preocupar com a ponta do lápis estar sempre mais fino possível. Olha, quando eu vou esboçar, eu deixo os meus lápis levemente traços mais finos e leves ou pra ter traços mais no estilo de uma pincelada. Então, eu uso toda a extensão da mina no papel, tá? Então, depende muito do tipo de traço que eu quero conseguir realizar. ok? Então, essa é uma boa pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, vamos abrir um espacinho pras perguntas antes da gente voltar pra que, por exemplo, prático, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá do pessoal do YouTube aqui. Tem uma pergunta do R Stars, A-R Stars. O que aprendemos quando copiamos o trabalho de outros artistas? Essa é uma pergunta boa do R Stars. Então, quando a gente copia o trabalho, não a cópia pela cópia, mas quando a gente trabalha essa interpretação do trabalho de artistas e tenta fazer isso à nossa maneira, com o nosso estilo, a gente tá ganhando influência. Basicamente é isso. A gente tá se influenciando com a obra desse artista. então é muito natural artistas da época da era moderna, por exemplo, eles copiavam obras de artistas consagrados. Se você for hoje em museus na Europa, de repente no Louvre, eu tive a oportunidade de ir em 2016, então dentro do museu tinha artistas, pessoas com cavalete dentro do museu com uma tela copiando obras, por exemplo, do Leonardo da Vinci, ao vivo ali do original. Então, muito comum isso, as pessoas estudarem as obras dos grandes mestres pra poder se inspirar, pra poder se influenciar e aos poucos ir construindo o seu estilo autoral, o seu traço autoral. Então, vamos lá, mais perguntas aqui na caixinha de perguntas. Também da Ruxi Veloz, eu desenho cabeças. Então, quais são os fundamentos básicos do esboço? Vamos saber fazer círculos? O fundamento básico do esboço é você ter o controle da pressão do lápis, tá? É você ter controle do traço em si, de você saber colocar, em que momentos colocar um traço mais pesado e mais pincelado, de você saber fazer linhas mais suaves, curvas, contrapondo com retas. Então, é um trabalho de você desenvolver a linguagem, a personalidade do seu traço, tá? E a saber fazer um traço com desapego também, para que você não fique muito apegado aos esboços, tá? Que você tenha esse lance de fazer um desenho atrás do outro, um por cima do outro e deixar fluir o processo. E aí, sim, quando você vai para o trabalho final, para o trabalho que vai para portfólio, daí são outros processos que a gente vai estar comentando para você chegar nesse trabalho final mantendo essa espontaneidade, ok? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Pina Moab aqui. Devo me deter a um artista com referência ao máximo ou pegar um pouco de muitos artistas? Então, essa é outra pergunta boa do Moab. Eu tenho várias, dezenas, centenas de referências. Eu acho que todo artista tem muitas referências, né? Porque quando a gente fica muito preso a uma referência só, a gente acaba assimilando muito o traço desse artista. Eu vou contar uma história bem rápida aqui. Quando eu estava na faculdade, fazendo a faculdade de publicidade e propaganda aqui na Universidade de Positivo, uma professora abriu um projeto que se chamava Pão e Poesia, tá? E esse projeto era para que a gente fizesse aqueles papeizinhos da bandeja de comida, né? Tipo o papelzinho do McDonald's. Então, a gente fizesse aquelas toalhinhas de mesa com poesias de alunos e eu fiquei responsável por fazer o layout, né? O layout gráfico dessas bandejinhas e o primeiro tema que rolou foi sobre o descobrimento do Brasil. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhava muito na época, eu comecei, eu comecei ao contrário, né? Eu comecei no digital e depois eu migrei para o tradicional, né? Eu já contei um pouco sobre essa história em outras lives. então eu peguei e fiz nos cantos assim da bandeja, eu fiz alguns círculos assim no canto da bandeja com os povos, né? Com os primeiros povos que habitaram o Brasil no descobrimento, né? Que existiam na época do descobrimento. Então, eu fiz lá o português, fiz o índio, fiz o negro, né? E fiz o... Acho que era o espanhol, alguma coisa assim. Então, eu fiz esses personagens, fiz lá um fundo com o mapa do Brasil, as capitanias hereditárias e tal, só que esses personagens que eu fiz, ah, eu fiz dois índios olhando assim, né? Uma caravela chegando, só que todos esses desenhos que eu fiz, todos eles saíram com o traço do Ziraldo. Por quê? Porque na minha, naquela época, isso eu tô falando aí de dois mil e... dois mil, noventa e nove, dois mil, tá? Tô falando de dois mil, há vinte anos atrás. Eu copiava demais, demais o Ziraldo. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Ziraldo, mas naquela época eu só copiava o Ziraldo. O que que aconteceu? Eu fiquei muito influenciado, eu automatizei meu traço com o traço do Ziraldo. E aí eu fiz aquela bandeja, ficou super legal, ficou um desenho bem bonito, uma composição legal, com o poema, né? Fiz a composição ali com o poema dos alunos e tava pronto pra imprimir. E aí ela levou esse trabalho pra aprovação, né, dos responsáveis lá, do marketing, enfim, que iam autorizar a impressão dessas toalhinhas. E eles reprovaram. Eles falaram que não iam autorizar a impressão daquele trabalho sem autorização do Ziraldo, porque aquele trabalho era o trabalho do Ziraldo. E ela jurava de pé junto que tinha sido um aluno da graduação que tinha feito o trabalho. Eles falaram, olha, pode até ter sido um aluno que fez, mas esse traço aqui é do Ziraldo e a gente não vai permitir que ele seja impresso. Então eu perdi todo o trabalho que eu tinha feito, né, eu tive que refazer esse trabalho do zero e foi bem difícil na época passar por essa situação, porque eu já tava muito influenciado, muito, meu traço tava muito carregado com o traço do Ziraldo. Entende? Então respondendo a pergunta é bom diversificar os artistas que você vai se inspirar pra você não cair nessa armadilha que eu caí, ok? Então vamos ver se tem mais algum comentário aqui antes da gente começar a desenhar. Tem problema com direito autoral se você fizer um redesign e uma camisa pra venda? Tem, claro que tem. Se eu não me engano, a lei de direitos autorais protege a criação, a obra, o personagem por 70 anos, tá? Se eu não me engano, o tempo de proteção do direito autoral do uso da imagem é de 70 anos, tá? Depois ele cai em domínio público. Então, por exemplo, personagens que estão em domínio público, Popeye, Picapau, Gato Félix, o Mickey, o que mais? Star Wars? Acho que Star Wars não. Star Wars não. O que mais que tem das antigas aí? Pantera Cor-de-Rosa, né? Então, são desenhos que já passou os 70 anos e agora eles estão em domínio público e você pode usar a imagem desses personagens pra produzir, pra fazer produtos e vender, né? Diferente se eu fosse pegar agora o Meninas Superpoderosas e fazer toda uma coleção de desenhos aí e vender. É claro que quando você faz isso em pequena escala, você faz aí umas 20, 30, 50 camisetas pra vender aí pros seus amigos, é claro que a Cartoon Network não vai vir incomodar você porque ela nem sabe que você existe, tá? Ah, o Monteiro Lobato também, acho que é domínio público, né? O Mickey, se eu não me engano, a Disney entrou com um processo e tal pra tentar ampliar o tempo e acabou estendendo pra 90 anos. Se eu não me engano, o Mickey foi um caso especial aí que se estendeu por 90 anos. A pergunta da Neuza Zorri, tenho dúvidas com relação a direitos autorais sobre o personagem, mesmo quando se faz um traço próprio. Então, quando você tá trabalhando no traço próprio e você muda o conceito do personagem, ele já deixa de ser o personagem, já deixa de ser um redesign. Então, ele passa só a ser um ponto de partida de inspiração pra um desenho autoral, pra um desenho de criação própria, tá? Então, por exemplo, o desenho lá que eu mostrei aqui da 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 Pathy Santos, isso aqui não é um redesign de um personagem do B-Movie, tá? Não tem nada a ver com o desenho do B-Movie, isso aqui já é uma criação autoral, tá? Já é um desenho bem autoral, é uma criação própria, né? É a mesma coisa desse aqui do Daniel Paiva, tá? Agora, diferente desse aqui da Pathy Santos, que dá pra ver nitidamente que é a Penélope Charmosa, né? O caso também desse aqui do Tiago, que a gente vê que é o carro tanque, né? Então, são alguns casos, por exemplo, desse aqui, esse aqui já caracteriza um trabalho autoral do Eric Roberto, que é uma abelha andando de skate, a gente não vai remeter ao trabalho do B-Movie, ok? É... mais alguma coisa? O Mickey que está em domínio público é o Mickey sem luvas, ok? Legal, boa informação, obrigado, Ruxa. É, porque tem o Mickey novo, né? Que estavam comentando aí. Ok, então, deixa eu ver, tem mais algumas perguntinhas aqui. Fanart pra venda versus direitos autorais, a gente já falou sobre isso, né? como funciona. Então, essa pergunta aqui da Pathy, em relação à venda de fanart. Existe, assim, umas vistas grossas, né? Que as grandes empresas fazem, principalmente essas de super-herói, que agora, antigamente, eles viviam da bilheteria, dos filmes, etc., e agora eles estão vivendo também dos royalties, né? Da venda de produtos, de fantasias, de camisetas, de caneca, de um monte de coisas, né? De toy art e tal, e as pessoas estão usando esses desenhos também pra vender coisas geeks, né? E eles fazem vistas grossas, mas isso tá mudando um pouco. Eu assisti, uns tempos atrás, uma live aí de uma mulher especialista em direitos autorais, e parece que tá se estudando novas maneiras de se bloquear esse tipo de prática, né? Então, não sei o que que vem por aí. Aqui, já de novo, mais uma pergunta sobre direitos autorais. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho um contrato, eu sou embaixador da marca da Derwent, tá? Como vocês sabem, né? Tô aqui com os, com o Colorsoft aqui na mão já pra desenhar pra vocês. Então, eu, como artista representante da Derwent, eles não repostam, por exemplo, desenhos meus de fanart. Então, provavelmente, aquele desenho que eu fiz do Rufus o Lenhador, do Aku, do Samurai Jack, eu fiz o, lá agora também fiz o Carro Tanque, esses desenhos não vão ser repostados no Instagram da Derwent Brasil, Oficial Brasil, tá? Por quê? Porque esses desenhos são redesign, eles têm direitos autorais, e aí, eles não podem repostar na página oficial. Eu, como artista, posso postar no meu Instagram, porque eu tô fazendo uma fanart, eu tô fazendo uma homenagem, né? Mas eles, como empresa, não podem repostar esse desenho. Assim como eles não podem repostar os desenhos do Will Costa, que é outro embaixador da marca da Derwent, vocês devem conhecer, é um cara que trabalha com retratos. Então, quando ele faz um retrato lá da Dua Lipa, da Madonna, do Michael Jackson, a Derwent não pode mais repostar esses retratos, porque é direito de uso de imagem de uma pessoa, de um artista famoso. Ok? Então, rola esse tipo de coisa também. Só uma curiosidade pra vocês terem aí. Ok. Aqui, uma perguntinha de como faço registro de minhas artes, por meio de, tem várias maneiras, acho que esse é um assunto pra uma outra live, então eu vou passar essa pergunta, porque a gente precisaria de uma live pra falar só sobre direitos autorais e registro de imagem. Ok? Vou virar a câmera aqui pro meu papel. Esse braço aqui. Ok. Ok. Dá pra, dá pra enxergar aí, né? Então, eu vou fazer aqui um personagem que eu já desenhei algumas vezes, tá? Que é, por exemplo, o Dexter. Ele tem a cabeça, arredondada, assim. Tem um cabelinho em forma de gota. E aí, o óculos dele, quando ele tá tramando alguma coisa, ele, o óculos dele é praticamente a sobrancelha dele. Um diário grosso, né? Que ele é tipo um nerdzinho. Orelhinha dele aqui. Ok? E aí, ele tem o bracinho dele com aquela luva. Corpinho bem estreito, né? E os pezinhos. Eu acho que esse braço é um pouquinho mais curto. Ok? Então a gente tem o Dexter, ele é mais ou menos isso aqui. Passar um traço mais forte aqui pra gente poder ver melhor. Ok? Tem essas duas voltinhas aqui no redesign dele. Então se eu quisesse trabalhar, essa aqui é a silhueta base do Dexter, tá? Se eu quisesse trabalhar o redesign dele, eu poderia fazer, por exemplo, esse rosto dele mais alongado, com o corpinho mais alongado, trabalhar, né? Esse topete de repente com com gominhos aqui, em vez de fazer só duas voltinhas aqui, duas argolinhas. Então eu poderia fazer ele aqui, né? Com o óculos dele. Colocar o nariz arrebitado pra manter algumas características dele, né? E aí, colocar uma expressão facial nele aqui. Ok? Então eu poderia ter ele aqui segurando um controle aqui com o botão e aqui o braço dele. Pra apertar o botão, né? Poderia trabalhar esse jaleco dele desenhado com a lapela do jaleco, né? Se eu quisesse complementar, deixar ele com um traço um pouco mais elaborado, porque o traço dele é bem mais simplificado, né? E colocar esse pezinho, esse corpinho mais alongado. Certo? Então isso poderia ser um redesign, tá? Uma alteração no formato, no design do 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 Dexter, tá? Que eu poderia estar abordando. E por aí vai, né? eu poderia fazer ele mais achatado. Mais cabeçudão, assim. O corpinho bem achatado e umas perninhas aqui, assim. Mudar de novo a silhueta dele. Colocar um óculos ele mais, talvez, mais criancinha, né? Botar uma sobrancelha nele aqui. Ok? Uma luvinha, uma mão bem pequenininha aqui, assim. Ok? Então, essas seriam algumas possibilidades. Você vê o design original dele, que estaria mais próximo da cópia mesmo, né? do desenho dele. E aqui, duas possibilidades, dois redesigns a partir do Dexter original. Ok? Então, esses são um exemplo bem rápido, né? Deixa eu voltar aqui pra mim. Então, esse seria um exemplo bem rápido de como eu poderia trabalhar o redesign de um personagem, tá? Roncada V8 escondido. Isso aí é o meu bulldog que tá aqui, o Da Vinci. Eu vou mostrar o Da Vinci aqui pra vocês, ó. Pera aí. Da Vinci? Da Vinci, acorda? Ei! Não acorda. Tá todo mundo dormindo aqui, ó. Beleza. Voltou a roncar. Tô de volta. Legal, gente? Então, assim, pra gente resumir, pra gente dar, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Redesign autoral, tá? Inspiração, buscar inspiração, buscar artistas que te inspiram, que vão fazer você crescer, né? Que vão fazer você alcançar esse estilo próprio, esse traço próprio, ok? Então, busquem isso incansavelmente, usem o redesign autoral como uma estratégia pra encantar o seu público, pra conquistar o seu público, pra conquistar uma vaga de emprego, pra homenagear os seus amigos, pra você, de repente, fazer uma camiseta aí com um desenho bacana e vender aí nessa pandemia pra fazer uma rendinha extra, né? Fazer uma caneca, fazer umas prints. Então, invistam no redesign autoral e não se esqueçam, essa semana e a semana que vem, de segunda a sexta, das 7h33 da noite, a gente tem agora essa semana do Mestre Ilustrador, que é a preparação pro evento, pra Masterclass do Mestre Ilustrador, que vai ser um evento 100% online e 100% gratuito pra você que é iniciante e quer se tornar o Mestre Ilustrador e pra você que já tá aí mais avançado na caminhada e quer evoluir seu traço, não perde essas lives porque elas estão especiais, elas estão muito legais, feitas com muito carinho pra vocês, ok, gente? Se alguém tem mais algum comentário aí pra fazer, já manda, se você quer mandar um coraçãozinho pra mim, manda agora porque tá acabando o nosso tempo da live, a gente tem um minuto, então, pessoal do YouTube, agradeço muito aí pela participação, uma dúvida, por que que não abre a tela cheia? Não sei, não sei, tem que perguntar pro João isso aí. Legal. Pessoal aqui, então, obrigado, gente, pela participação, obrigado pela audiência e a gente se vê amanhã às 7h33 da noite. a gente se vê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho